A primeira ópera apresentada é A Vida Breve, escrita pelo espanhol Manuel de Fala. A história conta o drama vivido por Paco, um homem rico que está de casamento marcado, mas mesmo assim se envolve com uma cigana. Ele é o que seria um Dom Juan, um garanhão, um conquistador, mas ele tem uma outra face que ele, no fundo, no fundo, ele gosta de quem ele despreza. Ele acha que despreza, mas ele, no fundo, gosta. Salu é a mulher que mexe com a vida de Paco e da intérprete Lana. A espanhola é a primeira protagonista da carreira da soprano. A gente se sente mais em casa, estando com os colegas no palco. Esse palco, na verdade, já é a nossa casa. Para mim, sempre tem muita apresentação aqui, muitos concertos, e eu sempre estou por aqui. Já cantei muitos anos no coro lírico, então, realmente, eu me sinto em casa. A ópera é considerada curta, pois só tem dois atos. Ela é toda cantada em espanhol. O espetáculo é protagonizado pela Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, sob a regência do maestro Miguel Campos Neto, e por um coro de 60 cantores, todos paraenses. Andrei é uma das revelações. Nascido em Belém, o cantor mora em São Paulo. Mesmo assim, aceitou o convite para mais uma participação no festival. Cantei a minha primeira ópera com 15 anos de idade, aqui no Teatro da Paz, bem novinho mesmo. Eu era o mais novo da turma. E de lá eu continuei, né? E hoje eu já fiz mais de 10 óperas. É uma honra voltar à minha terra e cantar nesse teatro maravilhoso, que é o Teatro da Paz. Enquanto prestigia os amigos, Otávio já sonha com a vez dele. A sensação é ótima, porque eu vou assistir colegas meus, amigos, que estão com a gente, estudando dia a dia, se apresentar. Porque essa ópera, praticamente todos os solistas são daqui de Belém do Pará. E os solistas são daqui de Belém do Pará, porque eu vou assistir colegas meus, amigos, que estão com a gente,